Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, curiosidades e histórias dentro do mundo infinito da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje no nosso quarto episódio eu tenho, é sempre que eu falo eu tenho a honra porque realmente eu tô chamando uma galera que eu sou fã, que eu admiro, que me inspira na minha prática musical, na minha maneira de pensar música e hoje essa pessoa que tá aqui ó, esse cara ó, eu conheci em meados de 2010 em escola de samba, onde tudo começou e o cara tava ali já pitando tudo, já de diretor sabendo tudo e pra mim sempre foi uma referência também em diversos trabalhos, ele sabe disso, eu já até falei que nessa live eu vou falar pra caramba, ó, teve um episódio, até vou colocar aqui pra vocês, eu acho que em 2016, que eu mandei mensagem pra ele, pô bicho, eu posso ir um dia lá no estúdio ver você gravar? Porque o cara, meu, o cara não grava, se você nunca vê esse cara em alguma gravação, seja ali na ficha técnica ou em algum vídeo no YouTube por aí nesse universo do Carnaval de São Paulo, você não tá sabendo das coisas, hein? E aí, bicho, o cara me recebeu de braços abertos e hoje eu tenho esse prazer e satisfação enorme de receber o Denis, Denis Silva, um grande músico percussionista, tem uma história linda no universo do samba, no universo do Carnaval, atualmente ele trabalha no grupo sambô e em diversos outros trabalhos como o Sideman, também é um dos fundadores do projeto SP Ritmon, onde junta diversos ritmistas músicos da cena de São Paulo pra levar a mensagem do samba com uma outra roupagem, colocando diversos outros estilos musicais dentro da batucada brasileira, também é um dos caras que mais grava no Carnaval de São Paulo, seja em eliminatórias do samba, quando tá escolhendo sambas em redos pro Carnaval, como também nos sambas já definitivos no CD da Liga das Escolas de Samba. Então, sem mais, sem menos, olha ele aí, Denis Silva, dá um salve aí pro povo, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem está aí conectado conosco. Pô, quero agradecer ao Daniel, esse menino especial, que, pô, tá trilhando uma história muito linda na música, gente da gente, então, pô, uma satisfação imensa. Eu acho que eu nem deveria estar aqui falando sobre tal assunto que eu adoro, eu adoro, pô, mas parabéns, já parabenizei em off, tô parabenizando pela coragem, entendeu? Pela estrutura, pela humildade, pela abordagem, pela pesquisa. Cara, tá sensacional e que esse canal vá longe, que você consiga entrevistar grandes percussionistas pra levar essa mensagem pra todo mundo aí que tá começando, ou até que já tá super ingressado no mundo da percussão, cara. É isso aí, meu irmão, a satisfação e a alegria é totalmente a mim. E como eu disse, a gente vai hoje falar sobre um assunto que eu acredito que seja uma prática que todo percussionista precisa uma vez na vida passar, ou ter contato, ou seja num estudo, numa escola, ou também num trabalho, quando vai ser requisitado. E já falando nesse universo de trabalho, como, né, enfim, se eu fosse ficar listando todos os trabalhos que você participou, participa, ia ser um podcast só de trabalhos do Denis Silva. E aí, a gente, é interessante pra trazer pra galera que tá aqui nos escutando, você falar, por exemplo, fazer uma memória, assim, de um primeiro vez que você se viu na situação de precisar usar a independência. Então, sei lá, putz, um trabalho, não precisa, não, no ano de 1900, mas assim, que vem na sua cabeça, putz, Dani, um primeiro trabalho que eu usei foi esse, e aí fala um pouquinho de que independência que foi, em qual instrumentação, como que você teve esse primeiro contato com a independência? Pois é, é muito fácil, eu tenho uma memória muito afetiva com a primeira, porque, pô, eu estudei um pouco de batera, bem pouco, assim, porque tinha o Magno no Meninos Murumbi, só que meu lance sempre foi o tambor, assim, né, claro, batera também é um tambor, mas, pô, o Meninos Murumbi era um parque de diversão, assim, tinha muita percussão, cara, muita percussão, e lá é tipo um degrau, né, você vai subindo, né, você começa ali no surdo, depois você vai, né, pras baquetas caixa e tal, timbal, você vai, né, instrumento de mão, dependendo da técnica, né, você vai subindo até chegar na percussão geral, assim, né, que é mais, ia lá mais pra conga, sabá, as outras timbales até um pouco, e quando chegou no timbales, cara, e calbel, e tinha também aquela, aquela ilha da DLP, né, tipo, de vários blocos sonoros, né, que tinham cinco blocos sonoros, aqueles cinzas, né, e ali eu comecei a brincar com aquilo, mas não saía nada, né, não saía nada, tudo bagunçado, tudo errado, assim, mas eu gostava daquele sonho, eu tinha... Isso a gente tá falando, quantos anos você tinha? Era molequinho ainda. Moleque, ah, no máximo 12, 13 anos, assim, eu entrei com 9 lá, é, 12, 13 anos, e eu tinha visto o Cidinho, o percussionista Cidinho, no DVD, no making of do Ed Mota, ele usava essa padabudu nessa, nesse bloco sonoro, e aí tinha aquela também do Calbel, né, tem tem, 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 tem... Tem que fazer os dois juntos, foi a primeira ali no Minas Urumbi, a Sivuka já tava, né, estudando com muita gente, já tava na ULM e ela ia passando todas essas informações pra gente lá, e não tinha esse lance de YouTube e informação pra caramba, ainda não tinha, então tinha que ser ali no boca a boca, e quando você tinha oportunidade aquela uma horinha, você estava tentando tirar bem lentinho, né? E foi isso, e ela desde lá ela já tinha esse lance do dueto né, colocava uma linha em cima e uma linha embaixo e a gente ia lendo tempo a tempo desde o Menino Murumbi sempre foi assim o lance de dependência com a gente e eu uso, até hoje eu uso essa esse método, que também me passaram na ULM também dessa forma então esse foi o meu primeiro contato com a independência Legal e aí no contexto de trabalho você lembra o primeiro trabalho que você pôde experimentar porque uma coisa que é interessante assim, quando a gente está estudando putz, a gente estuda isso, é independência na música latina, é no samba é um monte de coisa que a gente vai estudando, mas na hora do vamos ver, que a gente está num trabalho que a gente, caraca, nossa eu usei eu estou usando aquilo que eu estudei, né? um baita sentimento interessante, né? quando você está aplicando e se você lembra, tipo, o primeiro trabalho ali, beleza 12 anos, estudando aí 13, 14, 15, enfim a primeira oportunidade, né? no contexto profissional que tu chegou e aplicou ali um Colbel ou alguma outra relação que você tinha estudado porque, enfim, hoje você trabalha muito com o samba, né? mas sempre foi assim você já começou atacando no samba ou não e aí, se não vamos bater nessa bola aí eu sempre toquei em grupos afros, assim, né? tocando um pouco de djembe um pouco de tiquimbal e teve um carnaval deu novo ainda também mas o Minus Murubi eu já usava o Minus Murubi foi minha base pra tudo já usava já fazia no Maracatu já fazia a Gogô e e Alfaia já usava todas essas essas coisas tinha o lance estava na época estava muito o lance do Maracafunk que tinha o lance também de fazer algumas coisas de de chimbal e e e Alfaia então eu já usava mas quando eu usei pra trabalhar pra receber a primeira graninha foi num carnaval num trio e eu tive que usar o a clave, né? tá 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 os três surdos e e acho que eu tinha uns 15 anos assim, eu já tava já tava gigando então era aquela coisa, né? antes do refrão conga e refrão é, ali eu via que era que eu tava começando falei assim, nossa, percussão isso tem que trocar pra caramba mesmo porque além de ter essa independência você tinha que ter a resistência porque foi já cheguei fazendo seis horas de trio seis horas de trio com uma galera assim carnaval ainda não era muito não tinha ainda muito esse lance dos blocos aqui em São Paulo ainda tava bem bem fraco ainda começando mas esse foi o meu primeiro contato trabalhando aí eu fiquei na semana depois do ensaio primeiro ensaio que teve eu fiquei semana malhando assim, três surdos e taxa três surdos e bacurinha né? aquela outra também tá tá untando tá untando tá tá untando tá essas coisas assim, né? sim ah, que legal e aí depois por exemplo trazendo mais assim, né? aí vamos seguindo aí tua trajetória aí esses blocos aí começou a pintar outras coisas e eu pergunto isso Denis mais pra pra gente meio que fazer esse seu reconhecimento assim de carreira com a trajetória e pensar em dependência porque eu acho que é sempre uma questão meio que acumulativa né? então você estudou ali num contexto aquelas coisas de surdo, bacurinha, conga não sei o que e você armazena aquilo fica contigo e você precisa usar de novo, óbvio tem que dar uma relembrada estudar, tudo porque não é a mesma coisa mas já tá ali resolvido e aí você lembra mais ou menos puta, bicho aí teve um outro trabalho que aí já começou a entrar um negócio no pé e aí já começou vamos fazendo esse esse relembrar asa aí é, vamos lá esse, aí vamos lá a primeira assim eu tenho muitas referências grandes referências e eu trabalhei na contemporânea o único trabalho registrado que eu tive, né na vida foi trabalhar na contemporânea o único, o único ô saudade eu já tava saindo do mesmo é, é é verdade é verdade e tava na ULM e aí o o seu Roberto falou assim ó, pô trabalha lá que é meu padrinho cara, muita coisa na música eu devo o seu Roberto se respir, né se espirrar a saúde aí que é tudo nosso mas ele é um cara fantástico que tem muito contato tem muito contato e eu tava trabalhando ali na fábrica meio que relações públicas né recebia todos os músicos na fábrica participava das feiras da música né Brasil até fora do Brasil eu participava das feiras e eu conheci muitos músicos e aí teve um dia cara que é um dos caras que eu tenho amizade até hoje o da Lua foi na fábrica é um cara que eu tenho um imenso respeito só vinha em DVD né como assim, né só é DVD pô, viajou o mundo morou fora pô, grande capoeirista perversonista e um ser humano pô sensacional cara e eles estavam ele e o Felipe Rosseno tava começando usar o surdo slash né que é aquele surdo sem a parte de baixo é chimbal e caixa e eu uso esse eu uso até hoje isso né meio funkeado assim eles usavam na na Elza no Nemato Grosso eles usavam esse setup e aí eu fiquei pirado eles foram na fábrica eles estavam no auge assim, tocando muito tocam ainda né estava o Felipe Rosseno e o da Lua tocam muito tocam muito e eu falo assim não, cara eu preciso aprender isso daí, cara aí, pô comprei aquela maquininha de chibau sem vergonha né chimbalzinho um surdo normal mesmo e caixa só que as levadas pra onde eles levavam era outra onda e tinha um calbelzinho também tinha um calbelzinho né não tinha batera nessas bandas não tinha batera e eles pô, eu lembro também mano vai lá no show do Ney lá no Café Piu Piu foi lá no Café Piu Piu isso vai lá no show do Ney mano, eu fiquei lá mano nossa pegava todas as levadas assim não tinha esse negócio de celular pra filmar nada não mas eu peguei então eu comecei a usar e uso até hoje chimbal, caixa né, chimbal, caixa caubel e surdo e eles usavam dois ainda né um médio e um mais grave aí foi a primeira vez assim que eu já pô, na ULM né, o Ari o Biondi o Guelo pô, a galera todo mundo já começava já tava passando um monte de coisa mas aquela parada como você separou estudo é estudo rua é rua né então foi essa parada o primeiro assim foi chimbalzão aqui e eles tocavam numa pegada diferente assim, bem rural que eles tem aquela coisa né, do ABC e tal bem, né capoeira aqueles lances lá né então era bem ruralzão mesmo assim os grooves bem definidos assim na pancada de percussionista né, de surdo pegada firme caixa chimbal e caubel e outras coisas assim, mas essa era a base deles o ferrinho o agudíssimo do que eles tem essa né das texturas, né chimbal e ali que eu comecei a perceber que eu tinha que sempre ter essas quatro texturas assim um ferrinho entendeu um chimbal um brilho assim se não é um chimbal eu coloco uma outra coisa pra dar um brilho sei lá você entendeu onde eu quero chegar o médio o grave entendeu eu tenho que ter pelo menos essas quatro texturas porque eu consigo brincar independente dentro da música e eles usavam assim pra crescer esse setup eles vinham tipo ali brincando o Galua sempre brincou com esse de baqueta na conga ele sempre brincou fazendo as melodias ali com quatro conga carrom ele brincava e quando era pra crescer assim refrão ele estralhaçava nesse nesse setup aí então foi o primeiro setup que eu comecei a usar nas minhas gigs assim das cantoras CBPB assim eu comecei a usar muito isso mas eu pedi permissão que era a cópia era a cópia fui lá pedi permissão falei assim não quero saber vou usar e eles não pô vai lá deles se Deus quiser eles vão ver é uma galera que você tem que também buscar entrevistar que pô são duas pessoas sensacionais cara e tem o lance da independência dentro deles assim é casca barra pesada da Lua e o Felipe eu tenho muita gratidão por eles terem deixado eu usar esse setup sim pô que legal você falou duas grandes referências pra gente nesse universo não só de independência mas percussivo as coisas que eles fazem e eles disponibilizam muitos vídeos também nas suas redes então pra quem não conhece vai lá procura tá muito legal até o da Lua ele tá começando agora se eu não me engano junto com o Felipe gravar um curso de percussão iniciante pro pessoal lá que tem as aulas lá com os capoeiras tudo no instituto deles mas enfim e cara você tocou num assunto que eu acho muito interessante quando a gente tá a gente fala de percussão porque cada trabalho que a gente vai fazer você vai saber muito bem disso até porque enfim o que eu tenho de idade eu acho que você tem de vivência de trabalho aí na música não revela não você já passou por muitas experiências e eu queria que você falasse um pouco de como que é a lógica que você monta um setup você já falou uma delas que é a questão da tessitura que você gosta de ter essa variedade de timbres pra você brincar e não ser só uma coisa de condução e é óbvio aí entra também o contexto ali eu estou no papel do que? de acompanhador eu tô tocando com baterista ou não eu tô sozinho e cada coisa vai fazer com que no Nem Mato Grosso lá se eu não me engano é o Suzano também que toca com o Felipe e aí ele toca às vezes bater é então foi um tempo essa formação acho que ainda é e o Suzano é aquela onda pandeiros eletrônico pandeiros você não aba totalmente assim fora da curva então dá essas aberturas mas tem trabalhos que às vezes é uma coisa mais fechada que você precisa então fala um pouco como que como que é o teu gosto assim de montar um setup como que você monta tipo baseado num trabalho que mano Denis ó trabalhei certo aqui o repertório e aí você tipo naquilo você já monta um setup ou você gosta de já ter um setup meio que na manga tipo sei lá um carrão com prato ou eu gosto de ter isso do surdo caixa que acho que todo percussionista de tanto ficar montando um setup chega uma hora que monta um xodózinho ali né quais são os seus xodós de setup isso é tem a zona de conforto eu tenho é que assim a gente lógico que cria a maioria é tudo cópia mas eu tenho assim o meu o meu lance eu gosto muito do assim do trio de conga né eu gosto muito de trio de conga e meia lua qualquer pra tocar com a mão assim eu gosto muito né pra ficar brincando assim eu curto no pé eu gosto mesmo do sincero assim mesmo pra fazer algumas coisas assim eu não gosto da meia lua porque eu acho que suja no pé então eu uso na mão eu uso muito na mão e quando eu tô sozinho sem batera nem nada eu coloco o high hat assim muito na no no pé esquerdo mas se é bem pouco assim bem pouco assim que eu gosto de brincar também assim às vezes de tocar alguma coisa no high hat na mão esquerda né fazendo essas aberturas né fazendo meio sacato assim né eu gosto desse lance que todo mundo hoje usa SPDS nem leva mais nada disso pro show mas como eu falei pra você eu sou orgânico né analógico ainda prefiro brincar ainda com com os instrumentos mesmo então é isso meu show é esse é conga que pro popular né pro popular é isso conga tamburica gosto muito de tamburica timbal e tamburica é da escola já né do culim eu toquei muito tempo com o culim então eu gosto desse lance de brincar com timbal e tamburica eu acho que o efeito é sensacional e eu gosto também do visual no palco eu também gosto então esse é meu xodó né como você falou né pra escolher um eu vou escolher esse então sim sim é e tem eu acho muito legal que também tem esse lance estético que você falou muito bem e a gente as vezes ah não não to nem aí mas isso faz toda a diferença também no show business ali do negócio né pô aí tem a dominação e tem aquele setup gigante é uma coisa que é interessante né e na independência tipo eu gosto de pensar isso porque sempre a gente tem que a gente vai ainda chegar nesse assunto que aquela coisa de tipo de condução é sempre a minha mão direita ela sempre tem que tá então aquela condução de Colbert é na minha mão direita se for na esquerda já então é muito legal ver as vezes como o percussionista ou a percussionista monta a disposição do seu setup e vê olha que interessante o cara usa sei lá dois pedais no pé esquerdo ele fica não variando mas ele tá brincando com esse tipo de coisa então é umas coisas que é interessante você dá esse seu panorama assim e no mundo do samba que você enfim já trocou com grandes nomes né do samba quais independências que você mais usa que você tipo já experimentou que você tem vontade de poder por exemplo experimentar que eu sei que no fundo a gente sempre tem aquele ah eu queria tentar o negócio mas é óbvio ali o som o contexto o diretor musical pede não é isso vambora mas fala um pouco também agora dos setups de independência dentro do samba que você mais usa e que você gostaria de usar eu vou citar agora que pra mim é um dos nossos mestres assim de uma discografia pô sensacional fantástica que se chama Fred Prince clube do balanço pô banda mantiqueira grava pelo amor de Deus eu gravo a metade que o Fred Prince gravou na vida eu tô já posso só de eu ter amizade porque eu era era muito distante pra mim era distante mesmo e eu sempre vi ele tipo metros de distância assim no palco né sempre vi e e ele sempre tocou a timba né nem tantã embaixo da cadeira ele sempre usou ou com a vassourinha né no clube do balanço fazendo no no e né e eu gostava mais ainda da timba e a conga né e ele usava aqui ó a condução na esquerda na esquerda na 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 timba embaixo entendeu mas isso é mais na onda do samba rock porque o Fred tocou com todo mundo né João Nogueira com todo mundo porque eu vou ser sincero eu ando com todos assim da velha guarda assim do ritmo da percussão do samba assim graças a Deus eu procuro ter o respeito de todos com muita humildade eu jamais pensava conhecer graças a Deus me tornei me tornei amigo de todos gravando junto saindo pra almoçar jantar e tudo mais e eles sempre me cobram que eles veem outros percussionistas fazendo esse lance da independência né até já me cobraram também e eu tento tomar o máximo de cuidado possível porque é um pouco de preconceito deles eles eu respeito porque eles vieram de outra época entendeu mas é um pouco de preconceito mas eu também eu tenho que respeitar a tradição e eu respeito muito então quando eu vou tocar em artistas tradicionais como toquei na Lecípola eu ia no lugar do Fabiano não tem como eu fazer nada de independência entendeu o Fabiano é meu mestre a minha linha de pandeiro é totalmente igual nem sou pandeirista mas a minha linha de pandeiro é igualzinha do Fabiano o jeito do Fabiano tocar entendeu então não tem como fazer nada e eu sei que tem espaço para fazer algumas coisas mas eu não faço é pandeiro tocava pandeiro e tinha um solo de hipnik lá na última música lá na última música tinha um solo de hipnik era pandeiro 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 já no sambor que não é o grupo tradicional não é um grupo tradicional já tem o lance deles misturarem as músicas em inglês músicas do pop rock até músicas eletrônicas o sambor mistura então lá é bem livre para você criar então lá eu me soltei mais primeiro eu cheguei fiz aquele reconhecimento escutei toda a discografia e os DVDs que eu cheguei em 2015 falei assim ah beleza porque antigamente o sambor nem surdo tinha era tantanzão aí pô eu e o Kulin colocamos surdo aí já dava para fazer surdo e caixa primeira coisa que a gente conseguiu mas não era para fazer aquele tradicional não era isso era para fazer outras ondas umas coisas de funk os maracatus só na esquerda a gente fazia muito esse lance de novo timbal e tamburica a perfumaria do sambor é gigante porque tem muito pop rock então rola muito as cáscaras rola muito tem umas coisas assim de usando o cachixi na esquerda então dá para usar mas no samba no samba samba mesmo assim é mais esse lance quando vai para os balanços usar surdo e conga vai para uma música mais assim tipo meio Zeca surdo e caixa é o que o que eu assim consigo fazer e se tiver mais percussionista eu nem faço por respeito a esses caras que que pô são nossos baluartes do ritmo eu sempre falo né e também aqueles que já se foram né nossos ancestrais eu tenho respeito e eu sei que eles não curtem entendeu então para evitar para evitar porque está todo às vezes vai todo mundo por essa linha eu sei fazer estudo adoro faço nessa gig que é diferente mas eu tenho eu tento respeitar então quando eu vou fazer alguns trabalhos eu tento ser aquele percussionista tradicional vai tocar o tantã toca o tantã vai tocar o surdo toca o surdo às vezes dá vontade de fazer alguma coisinha mas por respeito eu não faço e toda vez Dani toda vez que eu chego em alguma roda que eles estão eles falam ô mas você viu o fulano lá não sei o que lá é um certo preconceito entendeu a música vem evoluindo 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 eu tento passar esse lado sem querer ensinar nada a ninguém eu falo assim galera é recurso além do cara ter um recurso que é um recurso se tocar 3, 4 instrumentos ao mesmo tempo é um recurso mas eles não entendem não entendem a galera é uma polêmica que surgiu uma época de um outro cara também que eu amo que é o Bocão vamos falar que aquela banda da Pau da Lima era sensacional que eu peguei aquela fase que era o Bocão o Beto e o Didão eu pegava aquilo eu falava e o Bocão já tava tocando shake e balde e repique de anel junto com baqueta pensa como é que era pros caras da antiga ver isso o Bocão já tocava isso que eu tô falando cara 2005 nós estamos em 2021 cara dois anos até ele já tocava porque ele tinha que fazer as gigs que era ele só e o Beto eles tocaram junto no Sabotage tocaram junto no Rappinwood então era instrumento pra caramba que era o samba rap era muita coisa pra eles tocarem então os caras já vinham nessa o Bocão tocava surdo e recu-reco mas era tocando não valendo o Bocão tem um jeito diferente de tocar então essas eram as minhas referências então vamos lá acho que a minha primeira tentativa no samba foi o recu-reco e o recu-surdo porque ele tinha várias frases ele não era desse recu-reco de hoje revelação era o recu-reco mas mussum que é o chacupão e ele naquela ele transcende música então eu falava caramba ele tinha o recu-reco todo amassado mas é um de recu-reco mais bonito que eu já vi na minha vida era um branquinho eu sempre falo pra ele que hoje mais uma grata amizade que eu conquistei na minha vida através da música era um cara também distante pra mim hoje ele tá na praia mas virou meu vizinho que eu moro aqui na zona oeste de São Paulo aqui e ele virou meu vizinho trabalhamos em várias rigs junto muito massa viramos amigo e eu falava e ele mano você lembra desse recu-reco mano não sei nem onde tá e tal mas eu lembro eu lembro e não tinha não tinha o clempe desse recu-reco não tinha o clempe então ele jogou a a haste do da ali do do tripé de alguma coisa ele jogou lá dentro fita 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 e tirava mas era um som porque eu não sei quem era o técnico mas eu sei que o o recu-reco ficava mais mais alto que a patera do Samuca nossa senhora e o som que ele tirava e no domínio no domínio assim surdo e recu-reco mas assim não é aquela independência suja e ele tocava com baqueta de tamborim de plástico né baqueta de três foi um puta swing e o Beto nas conga fazendo outras coisas e e no ar da música né quando caia a dinâmica ele ia pra esse lance do do Shekebald meio que pandeiro ele tirava aquele o técnico o som tirava um um agudinho legal do Shekebald como se fosse um pandeiro e tinha esse lance da né batia ali aquelas não sei o que eles né parafusos da do Shekebald parecia a platinela e o repique de anel com baqueta pra mim aquilo era maravilhoso mas pros caras da antiga com todo respeito é horrível e o Bocão sabe do que eu tô falando o Bocão sabe do que eu tô falando eu tenho o maior respeito por ele ele sabe de sofã amigo pra mim é maravilhoso a fórmula a fórmula dele tocar a forma né dele tocar mas a galera não aceita bem não eu tô falando a verdade é uma é uma polêmica hoje pô tem um meu amigo também Levi que toca repique de mão repique de anel junto de 300 instrumentos ao mesmo tempo super bem só que a galera não vê com bons olhos entendeu ele é muito bom pra mim ele é fenômeno demais assim toca muito toca muito e ele super ali né uma lacuna que tem ali ele toca muito cara entendeu toca 3 4 instrumentos ele é batera também o Levi toca batera bem pra caramba também pô swingueiro nervoso só que a galera fica meio assim entendeu os jovens entendem a galera já veio com outro chip entendeu a galera já veio com outro chip entende quer aprender ele até tá fazendo um curso acho que já tá até rolando o curso do Levi bom pra caramba é a galera entende a galera busca hoje eu vejo nas gigs de pagode que eu toquei quase em todos os grupos de pagode de São Paulo eu toquei graças a Deus mas eu antigamente não tinha isso não tinha isso era o cara ali tocando tal instrumento outro ali mas hoje não hoje é quase obrigatório o percussionista fazer aquela onda do Levi de tocar vários instrumentos hoje é quase obrigatório e a galera tá fazendo bem mas não dá nem pra cobrar a galera da antiga de fazer que eles não vão fazer e eu respeito também respeito os dois tá certinho consegui consegui falar opa até mais já entramos em outra pauta já entramos no outro roteiro mas é isso até porque eu acho interessante essas polêmicas porque não é só no mundo do samba a independência no geral só que eu vejo que eu percebo tanto com a minha pesquisa mais agora a fundo nesse universo da independência conversando com enfim aqui nesse podcast entrevistando os percussionistas tudo que sempre tem essa linha tênue entre tipo você tocar uma independência de um jeito mecânico que te trava que te deixa duro e você tocar de um jeito que mano sei lá se tu fechar o olho e falar velho nossa tem três percussionistas tocando aí quando você vai ver tipo caraca é só um cara o cara tá fazendo no pé e tocando tudo aí chegou no lugar sabe e eu vejo que também é uma demanda profissional né como você falou a galera de hoje em dia já vê com hoje em dia né 99 pra frente enfim alguns olham tipo pô interessante outros não mas eu vejo que por exemplo na tua opinião assim que você já deixou na sua fala num geral assim o que que tu acha tudo mas trazendo pra sua vida profissional você percebe que a independência ela fez a diferença em muitos contextos de trabalho que você esteve então já manda e já emenda aquele lá que a gente falou no bastidor que eu acho que é uma história muito legal você citar aqui do quanto que às vezes a galera fica tem porque isso que é o grande medo que eu tenho medo né eu acho que é um negócio que a gente tem que tomar cuidado que às vezes a gente acaba rotulando independência não sei o que e aí a gente acaba deixando esse recurso de lado e óbvio é muito legal só estudar um instrumento e pra tocar independência você precisa antes de tocar surdo de caixa você precisa estudar sua caixa e só estuda surdo aí depois você junta mas tem uma galera que depois abomina e esquece e aí tipo muitas vezes vai ficar sempre naquele mais do mesmo e novamente não tem nada de errado tá tudo certo só que aí a pessoa às vezes tá prospectando querendo ir pra novos ambientes musicais trabalhos e aí tipo sei lá ela cai numa gig que é uma tielista um pianista e uma cantora e você já fiz muito você vai tocar pandeiro você vai só tocar pandeiro de couro tá ligado já fiz muito então fala disso aí pai vamos nessa onda aí agora vamos nessa onda vou citar um disco que me marcou muito um DVD tava naquele início de DVD um cara que eu sou muito fã com certeza outros percussionistas devem ter citado ele nas suas lives chama Ramiro Mussotto né que Deus o tenha mas ele pra mim foi fantástico no DVD do do Lenine cara no Insiri aquela baixista cubana sensacional e eu ganhei da minha mãe minha mãe comprava muito DVD pra mim e eu ganhei esse disco e eu pô ele tinha ele pegou um tantã ele e o Ramiro Mussotto né eram três o Lenine quebrando pau de violão ela de baixo tocava às vezes de pau às vezes né bom pra caramba e ele na percussa mas ele usou um instrumento outro instrumento e e ele tinha ele tinha até tap samba uma das músicas ele fazia um samba em cinco que era tamborim não sei se você já viu esse disco esse disco depois não sei se você ouviu em Síria acho que é de 2006 esse disco em Síria e do Lenine e ele fazia um samba em cinco que era tantã um tantãzinho assim um tantã cônico ele soldou um agogô e soldou um tamborim Ramiro Mussotto é pelo amor de Deus ele é fantástico um personista argentino que pô mudou pra Salvador e pô e ajudou também todo aquele movimento da música baiana e pô estava falando se fez diferença na minha na minha vida pô eu só entrei no sambor e por causa da independência porque já tinha passado vários percussionistas por lá e eu fiz um vídeo pra você ver como como é louco eu fiz um vídeo tocando acho que Zabumba que eu estava começando a tocar com o Duane no forró da samba e outras coisas e eu gostava muito da onda porque o Duane toca Zabumbatera né ele toca Zabumbatera e mano é outro cara também esse é 13 esse é maluco esse é maluco pô ele tem umas referências árabes assim na Zabumba desdobrado com funk e aí eu comecei a tentar porque eu sempre quando eu vejo eu começo a tentar eu fico ali reparando né que ele usa o bumbo né na direita chimbal ele toca em pé né Zabumba Zabumba quebrando o pau aqui o bumbo tipo pergunta e resposta na Zabumba quebrando o pau em tudo e atacando nos pratos e eu fazia percussão com ele ainda faço né a gente fez várias gigs aí com grandes artistas e eu comecei a fazer eu comecei a tocar Zabumba Caxixi no pé Caxixi no pé direito Zabumba e e Calbel e postei comecei e visualizo todo mundo comentando né e Caxi Caxi também eu lembro até a levada era um lance mais ou menos assim e o Caxixi né no E né tinha uns lances assim e todo mundo começou opa tal e o Fejuca que é o cavacanista produtor que eu gravo muito graças a Deus e sócio do Sambon né um dos donos é padrinho da filha do Duane é padrinho da filha do Duane da Mariana e da também e aí tudo né ali em família ele viu esse vídeo eu tocando assim vários instrumentos ao mesmo tempo e falou pô você tem um baita percussionista aqui meu percussionista quebrou o braço entendeu e eu to sem percussionista que você tem um percussionista que faz o então vê se ele não quer ir fazer algumas coisas com a gente e tal aí o Duane me passou o Duane e a Mariana passou o contato com o Fejuca e e eu comecei a trabalhar no Sambon to lá até hoje seis anos já por causa da independência se não se eu tivesse fazendo um vídeo de tantã não estaria entendeu que é um instrumento que eu adoro também tocar sozinho mas porque eu nem tava tocando samba eu nem tava tocando samba eu entrei por causa desse vídeo de independência é genial genial no nível absurdo você falar isso porque é outro ponto que também é muito mal visto pros percussionistas essa coisa de rede social tudo por mais que você até conversou aqui né que é um cara mais do Alan ó acho que não tá muito presente nisso mas você vê como é um pouco de loteria ao mesmo tempo não né velho porque você vai é uma linha tena criando um portfólio e aí de repente tipo um negócio história e é aquele lance de você isso é uma das coisas que eu sempre admirei em você assim que é essa sua capacidade de sair do mais do mesmo assim até como eu falei aqui na introdução né do podcast quando eu fui te acompanhar lá no estúdio tudo eu lembro muito bem das suas palavras assim era um samba até do peruxo da minha escola das eliminatórias e era um ano que eu tava falando do Carlinhos Brown e aí a introdução de diversos sambas era e gestar aquela pegada e você tava pô bicho eu não queria gravar de novo porque tem um monte de introdução não eu vou fazer um negócio diferente aí eu fiquei reparando o seu processo criativo de pegar e criar uns grupos diferentes no timbal de tocar duas notas tirar a mão e e espaçando assim as coisas então eu acho muito legal nesse momento que você também por exemplo construiu um groove na independência que não era uma coisa sei lá surdo e caixa e nada contra também né porque você tem que estar estudando mas tipo você constrói uma coisa que sai um pouquinho dessa caixa assim dessa às vezes dessa bolha né que a gente tá às vezes vivendo só um gênero musical etc e aí você traz um negócio diferente tipo quanto que isso agrega né e teve um trabalho também muito interessante que eu recomendo de escutarem que foi o disco também que você gravou da Mariana Idá fala um pouco desse trabalho que também exigiu muito independência enfim tá eu só vou terminar o sim termina conclui a história conclui a história do 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 que é o seguinte eu sofri uma cobrança imensa dos mestres né o mestre passei pela bateria do sombra e o sombra sempre falou pra mim uma estuda e tal ter um uma tipo uma gratidão enorme pelo sombra pelo zoinho por toda essa galera assim do carnaval que sempre fala assim ó vai por aí que você tá indo bem porque eles também estavam cansados também do 6x8 do IGXA dessas coisas todas eles estavam cansados de verdade e a galera que chegava com algo diferente que era a galera de outras gigs também chegava pirando e até hoje acontece tá até hoje acontece então tem que tomar um cuidado cara samba enredo eu sou um cara defensor unhas e dentes do carnaval da batucada de bateria de samba enredo porque eu vejo tanta gente chegar das universidades músicos de outras gigs no carnaval hoje e eu lembro muito bem que eram eles falavam totalmente o contrário do que é hoje entendeu que samba enredo não dava camisa mas hoje como tá tudo muito midiático tá todo mundo chegando entendeu no carnaval no samba então por isso que eu sou meio assim calma eu vejo quando é verdade quando é de verdade eu não é que eu não tenho o que aceitar ou não é uma coisa minha tá então eu defendo e tento fazer com qualidade entendeu então esse lance de colocar o diferente é uma coisa que eu faço com muito cuidado eu mantenho as bases né não é o que eu falo pra galera pô eu já tentei colocar quentina no samba enredo um monte de coisa um monte de loucura eu já tentei colocar mas tem um entendeu eu percebi logo tem um limite entendeu então eu tenho um monte de base guardada tem um monte de base guardada aqui que pô dá pra inverter o surdo dá pra fazer uma outra coisa dá pra desdobrar dá pra isso dá pra aquilo entendeu dá pra colocar um rufo a mais dá pra tomar uma nota no contra dá pra isso tem uma pausa que dá pra voltar isso tudo eu utilizo só que tem limite samba é samba em primeiro lugar afinação a galera não pensa nisso entendeu então a galera quando vem de fora vem muita foi entendeu quero colocar quero isso só que o cara não pensa em 250 tocando ao mesmo tempo eu já penso entendeu então eu tive esse bloco e todo mundo falou calma também por isso que é importante a gente valorizar quem chegou primeiro porque eles não tem papa da língua pra mim quando eu erro é a cobrança vem daquele daquele jeito cara então eu tenho essa preocupação de colocar o diferente eles agradecem só que eles sempre tão de olho entendeu ó chega entendeu mas tem hora que eu também tô muito aí você fala não coloca aí valoriza sabe porque tava muito mais do mesmo cara pode parece tipo assim você pegar as introduções tipo de 2003 2002 ou antes mesmo tudo é isso mesmo a mesma clave de de agogô tipo quando é afro quando vai pro baião pro shot mesma coisa que ele baião sendo que se você for como eu viajo muito ou tem 300 levava desabumba que você pode colocar é só os caras pesquisar um pouquinho só que também tem a falta de recurso entendeu que a galera é meio preguiçosa e também tem o medo de arriscar entendeu aí vai uma escola da Argentina coloca e vira febre não sei o que lá e a gente tem que acabar acaba copiando os caras então eu acho que tem que ter esse meio termo entendeu e a outra pergunta que você tinha feito só pra era só pra concluir esse não massa véi massa é super super interessante você abrir esse parêntese porque às vezes pra quem tá ouvindo e não é desse universo acha que é né não tem noção de como funciona é super legal você trazer um tom até pedagógico e super generoso da sua parte se preocupar com isso é a pergunta do disco que você gravou com a Mariana Eidá que você tava com uma formação instrumental bem atípica né três percussionistas e como que foi pra você e já emenda nesse sentido eu gostei muito do que você falou se não fosse independência eu não estaria no sambor e agora se não fosse independência eu não estaria nesse disco da Mariana Eidá continuando negativo também graças a Deus eu não é nem sorte eu costumo dizer que não é sorte se a gente trabalha direitinho não atravessa a vida de ninguém não prejudica ninguém e sempre pensa positivo eu acho que as coisas acontecem ali tudo no tempo de Deus então eu tenho muitos padrinhos e quando essas coisas surgem eles sempre me chamam entendeu sempre me chamam sempre deixam eu ali na cara do gol e quando esse disco foi concebido ali com a ideia da Rumpilés e tal a gente nem sabe qual ritmo esse disco foi chamado a gente brincava que era um afroeletro samba afro era era tenso assim pra classificar assim nos teatros né que a gente fez teatro net fez sesqu fez auditório do Ibirapuera fez o fez Brasil inteiro e pô o Duane chamou me chamou assim de prontidão falou assim cara vai ter um disco entendeu e vai sair em turnê mas é uma parada muito louca aí mostrou as referências eu já conhecia Rumpilés que aquele disco Saga da Travessia pô mudou minha vida até o anterior mas o Saga pô eu usei muita coisa do Saga da Travessia eu até falei pro Leite Heres nos discos aí de Carnaval tem muita coisa tudo da Rumpilés claro eu tive contato com o Braga eu conheci o Cainan mas assim por isso que eu consumia aquele disco e pra colocar na cabeça dos produtores de Samba e Enredo entendeu que eu tinha que colocar aquele groove então eu chegava antes chegava antes nos estúdios eu tenho amigo com todos os técnicos gravava antes pedia pra alguém fazer uma faz uma guia aí que eu não canto nada faz uma guia aí aí pô achava o andamento certinho já cobria a percussão dobrava 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 os atapaques drogava as paradas dobrava tudo pô a guia da vipa pô colocava as linguagens pô deixa aí deixa aí multa multa tudo multa tudo deixava foi assim que foi entrando as coisas a galera chegava parecendo que não tinha gravado nada aí pô colocava a guia direita colocava a guia no santo inteiro e eu começava a gravar as outras coisas e aí chegava lá mano agora aquela parte do 6x8 tá aquela lá aquela lá beleza solta aí aí soltava aquela coisa subindo todos os db's possíveis os caras mano que bagulho foda tem que dizer que é lá aí demorou um pouco a galera foi aceitando aí tipo foi ganhando aí que eu comecei a gravar muito gravar muito gravar muito gravar muito e a galera foi aceitando esse novo mas voltando pra Rumpilés o disco da Mariana Eda começamos o laboratório o Duane quase gravou praticamente esse disco sozinho porque ele se informou se internou lá na Rumpilés e pegou toda a linguagem o Duane é estudioso pra caramba e junto com o Leitieres produziram esse disco que ficou sensacional que é o pedaço de uma asa pô fiz o e pô quando saiu o disco o Duane primeira mão vem aqui ouvir me passou as levadas e eu me internei em casa entendeu o setup totalmente estranho três tambores três atabaques surdo surdo o do meio o percussionista do meio ficava com um Le fazendo as bases Le, surdo e Ride entendeu e também soltava o metrônomo o metrônomo pra gente o do meio o da lateral direita aqui né vamos lá como fosse um time de futebol tocava o atabaque médio e o sabá e o sabá e o o outro fazia algumas perfumarias e o rum né fazia o rum na lateral esquerda e aí pô era um shows assim mas tinha outras tinha outros outras coisas tipo pandeiro e e bumbo eletrônico tinha outras coisas muito bacanas assim nesse nesse disco assim mas foi o disco que eu tive que quebrar a cabeça que além da além da da independência muito forte muito cachixi assim tinha o lance da polirritmia né que é um a polirritmia entrou primeiro na minha vida do que a independência a polirritmia ariculares assim pô falou assim ó gramane né todo mundo estudou gramane ó se vira gramane né pô e aí pô e não entrava na minha cabeça assim a polirritmia e nesse disco pô era muita independência e muito compasso composto e polirritmia todo o tempo e quando eu voltava assim pra aquela né tudo certinho ali quatro por quatro cara era complicado porque tinha aí a linguagem ainda então a cabeça mas esse disco foi aquele disco que eu me internei em casa pra poder tirar mas foi a melhor turnê que eu que eu fiz na minha vida porque eu consegui externar todo esse estudo que eu tive a vida inteira né foi maravilhoso pra mim que eu aos poucos me tornei palhaço e rei o vento punha o pó no peito livre de você aonde ninguém vê o pó no peito livre de você o samba o samba é ali é meu dia a dia é todo dia claro eu tô sempre aprendendo nesse ano de pandemia eu mudei minha forma de tocar minha forma de pensar minha forma de raciocinar samba o samba é complicado demais é complicado demais eu achava que eu já tava ápice assim mas pô eu aprendi coisa pra caramba assim tipo em detalhes assim sabe aquele detalhe que faz a diferença quando você vai gravar eu tive gravei um disco que pra mim também pô vai ser eterno porque gravou eu e o Beto de novo ato né e dos mais antigos assim gravou o Gordinho o Esguleba e o Oswaldinho da Cuica então é um disco que pô já já vai chegar aqui né tá ali alguns discos que eu gravei e se já já vai vai pra lá também porque pô o Gordinho de uma generosidade de uma resenha ele com todos os cuidados por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com essa doença porque ele estava com todos os cuidados tocou suído de luva ele até achou super estranho tocar suído de luva todo né de máscara higienizando mas não tem jeito cara a gente não ficou próximo nem do Esguleba também que naquela época ainda tinha aquela coisa né da Covid pegar os mais velhos é mas é foi complicado então é um disco que eu vou guardar na memória até me emociono porque esses caras pô já pensou? essa ficha técnica aí cara o que que eu tava fazendo lá bicho? o que que eu tava fazendo lá? foi fazer o hold né pai? foi fazer o hold aí os caras vêm gravar pra eu sei o que? é não muito bom cara mas é isso esse disco foi sensacional foi um divisor foi a única vez que eu me senti percussionista não a única não a primeira vez primeira vez que eu me senti percussionista assim caramba agora eu sou percussionista tipo de acabar o show todo mundo vim falar cara a Mariana canta muito ela canta muito mas você toca neguinho você toca não sei o que lá toca três quatro instrumentos ao mesmo tempo foi ali que eu falei assim caramba pô foi top foi top essa torneia tem aí quem quiser assistir aí pedaço de uma asa tá no youtube da vida aí dvd completinho lá pra vocês pô grande elenco grande elenco que massa mano e entrando nesse ponto que você comentou da preparação né que é um grande é uma grande incógnita também né porque enfim você é um músico muito requisitado tá toda hora pra lá e pra cá tocando gravando e a gente gostaria muito eu imagino que você também né de ter às vezes um tempo tipo putz pintou um trabalho x você falou mano me internei fiquei estudando mas sabe que é estudando ali mas já sai dali pra ir fazer outro tempo não tem aquilo de sentar e ficar e hora se dedicar tanto e às vezes quando você tá ainda fazendo muita coisa assim ao mesmo tempo não tem todo aquele tempo de fazer então entrando numa parte assim mais didática assim do teu processo como percussionista na hora que tu tá aprendendo desenvolver uma independência o que que você como que é o teu processo quando você vai estudar uma independência tipo vamos lá existem as independências que você já tem mais na mão mas por exemplo nesse disco da da Mariana que você tinha que tocar perfumaria tambor cachixi aí relembrar as polirritmias como que é o teu processo pra desenvolver ou uma nova independência ou aplicar uma que você já sabe mas um novo elemento tipo tocar a gogô e atabar que já tava mas aí tinha que botar um cachixi no pé marcando outras células rítmicas como que é o teu processo vamos lá eu tenho minha assim minha enciclopédia aqui em casa né que é vou voltar no Gramani né e e eu tento fazer o Pozzoli pra tipo né dar uma dividida assim fazendo ele coisa de batera né fazendo a colcheia na esquerda e lendo o Pozzoli na direita depois eu mudo né colcheia na direita fazendo lendo na esquerda fazendo esse lance de dueto o Ney Rosauro é um vou fazendo os duetos do Ney Rosauro também quando eu quando eu tenho algum trabalho que eu tenho que ler de gravação aí eu volto pro Ney Rosauro é um livro muito bem tipo você pode ir tranquilo se você ler um Ney Rosauro e ir pra uma gravação dessas que eu faço em samba pode ir que lá tem todas as divisões você pode ir tranquilo só que se você ficar muito tempo sem ler você sabe né você não porque você deve estar na orquestra você você sabe como como é tem que ler e ler e pronto acabou eu não às vezes não eu fico às vezes seis meses oito meses sem ler então quando eu falo tem a leitura eu tenho que voltar lá pra ler então nesse processo eu faço isso primeiro começo a fazer né mínima que é mínima não semínima colcheia tercina e semicocheia lendo alguma outra coisa entendeu acentuando ou não acentuando e tal eu faço esse processo porque depois quando você vai fazer a o groove já tá mais né você já tá meio já dividiu já dividiu a mente então fica mais fácil então é esse esse som tipo assim é o Ney Rosauro pôs o Oliveira de Guerra e o Gramane o Gramane é pra loucura assim quando você já tá quer que tá no nível a mais assim nossa senhora eu amo esse pra loucura aí foi bom demais nossa eu amo e odeio esse livro ao mesmo tempo sim sim é bizarro mas aí na parte instrumental então isso aí é tipo um pra dar um oi ao aquecimento aí depois sentou setup como que você desenvolve assim se você até quiser pegar uma uma instrumentação por exemplo porque como você desenvolve independência tipo sei lá pega um setup que você usou em algum trabalho por exemplo aquele lá de você tocar o surdo o caixa o contra ou também o do sambo esse 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 foi esse foi bacana eu prefiro começar pelos pelos pés assim esse esse do da lua é é fantástico e é isso e o esquerdo né que é a minha falha né que é o de todos nós não é só sua é de todos nós e eu não sou muito assim eu tentei estudar batera caramba mas eu tenho sei lá começa a me doer aqui e eu já mudei de técnica já tentei com calcanhar já tentei com a ponta do pé entendeu mas não vai então eu tento sempre eu cravo o pé esquerdo cravo o pé esquerdo primeiro e como eu uso o chimbal fazendo o o ataque aqui assim né fazendo as aberturas então eu tento fazer o lado esquerdo primeiro né o lado esquerdo e o pé direito o lado esquerdo e o pé direito deixo bem como eu posso dizer firme né essa parte esses três né esses três membros a baqueta lado esquerdo ou o cachixi ou um ganzá ganzá sei lá o que for pé esquerdo e o pé direito o que eu deixo pro último é a mão direita a mão direita eu deixo por último porque acho mais fácil né o groove ou se não tem o outro processo como eu já tinha falado lá no começo escrever escrever e fazer tempo a tempo fazer a levada toda o tempo a tempo é mais fácil para encaixar porque você faz o primeiro tempo se for quaternário faz o primeiro tempo faz junto o primeiro com o segundo até fazer o looping total mas depende do groove se for se tiver muita coisa fora nos pés é melhor fazer os três primeiro para depois colocar a direita se tiver coisa mais a tempo é melhor fazer o tempo a tempo que aí é mais fácil então tem esses dois processos né eu utilizo essas duas formas ou escrever e fazer o tempo a tempo ou pegar os três membros né mão esquerda perna esquerda e perna direita e deixar a mão direita por último que tem mais nota também geralmente só com as mãos como que é só porque aqui você está falando dos quatro membros né mas como é uma coisa sei lá só as duas mãos assim como que é o teu é a mesma coisa basicamente só que é a mesma coisa só que é um pouco mais fácil não fácil vamos fazer aí eu vou colocando célula a célula entendeu tempo a tempo também só que aqui eu deixo contínuo e vou colocando cada tempo vou colocando uma notinha até acabar e eu conseguir fazer o looping completo na mão é mais fácil na mão é mais fácil e o Ari também me passou esse livro assim que tinha nossa tinha mais de sei lá 30 cáscaras mais sabe 30 tá aí tá tudo aqui em casa tá tudo mas tem tinha coisa eu era teve uma época nesse lance de independência eu fiquei maluco querendo tirar tudo querendo tirar e me ajuda muito assim quando eu vou fazer alguns groovezinhos de soft assim né pra pra colbel e sino colbel e alguma coisa ajuda demais então mas é isso com a mão é isso com a mão é isso primeira mão direita fazendo groove completo e depois eu completo com a esquerda sim a importância da da leitura né bicho de você colocar o estudo numa maneira mais didática né porque você falou de fragmentar né por tempo então você tem uma cela aí você pega só a primeira aí aí a outra só que se você não tem essa consciência às vezes não sabe como que é às vezes né sem o auxílio por exemplo de uma professora um professor fica difícil às vezes você imaginar que é muita informação né aconteceram ao mesmo tempo independência é aquilo dá uns eu não sei qual que é a sua média mas a minha mais ou menos dá uns 20 minutos assim se eu tô numa coisa e não tá saindo é a hora que minha cabeça aí eu preciso parar beber uma água depois volta aí sai porque às vezes você fica ali batendo tanto assim tanto tanto que você fala putz ou até sai só que tá aquele robozinho né robozinho e aí essa segunda parte do seu estudo né porque eu não sei o que como que assim falando um pouquinho mais agora pra chegar na parte musical na parte que chega mesmo tipo isso vai pro play e tal porque no momento que você tá de laboratório estudando você tira mas é igual tá ainda meio aí como que você como que você lapida assim deixa musical você tem alguma técnica específica ou depois de eu tocar 36 vezes na 37 tá boa não mas como que você chega assim num lugar tipo tá gostoso hein você tá curtindo japonês japonês foi pro metrônomo bicho o metrônomo não tem erro não dá pra enganar o metrônomo o tal não tá o metrônomo é o japonês é isso é o japonês japonês bom demais eu amo o povo do samba essas gírias coloca o japonês coloca o japonês aí que a gente vê porque fica meio troncho né tá ali você tá quando chega no né no última na última nota dá uma falinha mas aí você volta pro começo da levada e você vai amarrando ela quando você coloca no metrônomo lento até levada mesmo alternada não tem problema eu também né metrônomo lento e vai acelerando mas quando você vê que ela tá grovando ali no clique certinho quando ela tá no clique certinho eu sei que não vai dar porque o show do samba ele é inteirinho no metrônomo inteiro inteiro no VS não tem como você chegar lá a tal música vai não tem porque tem vozes tem um monte de coisa muita coisa não mas mais o coral e alguma metaleira alguma coisa é no VS então você tem que e eu acho que o metrônomo é um guia entendeu é um ser de qualidade se tiver grovando e gravo também eu gravo também pego o celular metrônomo e gravo que eu sou crítico pra caramba comigo assim nossa eu sou chatão se não tiver legal eu não eu não levo pra rua não gravar é uma baita escola né bicho não é exato o Ari falava muito mano toca em frente ao espelho ele me cobra até hoje ele vê alguma coisa minha e fala pô tá muito legal bicho parabéns porque orgulho legal mas eu falei pra você que você fazia muita careta tocando e por isso que eu falo é ele falava não precisa ele falava tanta coisa eu não vou falar agora deixa pro off deixa pro off deixa pro off eu falei porque se eu te eu deveria eu deveria ter ouvido um pouco mais o Ari assim ele é mentor assim mentor total ele deu o caminho das pedras cara ele deu ele falou assim pô é que tal falou tudo algumas coisas eu segui até hoje outras não e realmente eu faço às vezes eu vejo um vídeo assim e eu tô fazendo careta e tal mas ele falava pô toca em frente ao espelho pra você coordenar aquela coisa da caixa clara que pô entendeu eu fiz muito né tocar no centro da caixa pô eu fiz muito isso hoje não ver se tá tento se tá torto e agitar assim né hoje eu tô todo penso hoje eu tô todo penso minha técnica tá horrível eu sou eu sou numa época da ULM que lá era no último último andar né aquelas coisas do colaiuta e tal os bateristas falaram como é que tá eu lembro como tá seu BPM né era assim que era a didática tipo a minha esquerda tá 90 e minha direita tá 110 que era quanto você tá aguentando de semicolcheia sem parar no metrônomo né aí era assim não minha esquerda tá 100 minha esquerda 120 minha direita tá 120 a mão boa né quem é canhoto era assim que era um papo não vai lembra como é que tá seu BPM outro eu lembro uma galera assim quando começou aquela técnica do Douglinhas e tal o Douglinhas faz 140 144 na direita e na esquerda também e era isso a pergunta era código na ULM inteira então era uma coisa que a gente tinha que acompanhar então eu chegava tradicional o Ari pegava no pé não vocês são percussionistas populares mas tem que tem que tá direitinho com a técnica pô me ajudou muito me ajudou muito e é uma coisa que me ajudou muito no carnaval também Tani porque eu sou o mais novo que entrou pra gravar tipo a maioria é a diferença de 15 anos pra mim pulou pra mim na galera que grava é grande e eu cheguei depois porque eu saí uma época pra fazer esse lance do popular de percussionista mesmo não de ritmista então fiquei um tempo fora quando eu voltei me ajudou muito esse lance de estudar todas essas coisas que a gente tá conversando na live me ajudou muito porque eu não tinha a malícia porque demora pra você ter a maldade de qualquer instrumento mas você ter uma maldade do repnique afinação o tempo ali cravado do swing da caixa de um carreteiro perfeito com uma acentuação certa porque tá todo mundo fazendo a acentuação errada e do chocalho da cuí que tal de afinar um surdo demora demora e eu nem sei se eu aprendi ainda e tem uma galera que acha que já sabe mas tudo bem eu nem sei se eu aprendi ainda só que tipo assim essa coisa de eu ter estudado tudo isso me ajudou porque eu chegava no estúdio vou te contar quem foi os dois caras que me levaram a primeira vez no estúdio foi o Paulinho Sampagode e o Didi na verdade o Didi primeiro Didi Pinheiro e ele falou assim você tem tudo pra vir lá nele ele já deu ali ele já me deu a caminhada ele falou assim você tem tudo mas você tem que aprender o lado dos caras entendeu você já sabe eu já tô te trazendo porque você vai quem teve essa visão foi o Didi na verdade nem fui eu ele falou você tá vindo com o diferencial só que você precisa entender os caras então eu ficava no cantinho ali eu já sou assim ficava no cantinho e os caras não conseguiam fazer certas coisas assim às vezes e tipo eu ia fazer muito fácil só que eu não falava nada falava nada deixa os caras gravarem deixa quebrar a cabeça aí os caras foram me dando oportunidade viu que eu era da hora viu que eu era gente boa viu que eu tinha talento aí daqui a pouco os caras não conseguiam falar nem olhava pra minha cara fala pro Denis lá que tinha aqueles bullying né hoje tá boi fala pro Denis ir lá mas se não conseguir também é couro aquelas coisas dos antigos então eu passei por essas coisas mas me ajudou muito me ajudou muito que era simples eu ia lá resolvia rapidinho quietinho e saia fora não ficava lá no tumulto mas você via de canto o burburinho você viu o moleque chegou aí comiu e o digital na muralzinho gravou é isso que eu acho que falta pra rapaziada de hoje entendeu chegar na na moral porque não importa o quanto você toca cara não importa e cada dia eu tô vendo isso na minha vida cara não importa não importa a convivência os torrisos no rosto a educação ela vale muito mais cara e essa é a bandeira que eu tô tentando passar pra quem merece porque você sabe que um cara eu já vejo no olhar eu costumo falar eu já vejo mulher que não vai entendeu eu vejo eu vejo que não vai um monte um monte então pra que eu vou ficar gastando entendeu eu já bati eu já dei esse esse murro na ponta de faca tá ligado já dei muito e a galera não você tem que ensinar você tem que isso você tem não tenho cara porque quem vai ser ensinado quem quem quer consegue vai ser ensinado quem quer ser ensinado porque eu vejo eu sei que nem todos são iguais nem todos vão ter a mesma oportunidade que eu tive só que eu fiquei quieto fiquei quieto eu só vi caramba olha o atalho ali do cara olha o lance do repique do cara olha o lance ali do Tantan olha o Tuta como grava ele grava com o Tantan mesmo o Tantan há 40 anos então o segredo tá na pele a pele mais Tantan entendeu então é isso o Paulinho São Blagode também olha a malandragem dele aqui ele vai retinho nessa parte responde o cantor e tal e vem na hora de brilhar na hora que seca e dá pra ele aí ele esculacha mas no resto ele com uma base tranquila toca atrás do clique na calma sem acelerar e pô e aquela parada que o Didi tinha falado pra mim juntou a rua com um pouco da academia entendeu e me ajudou muito e até o lance dos paradidos e tal eu consegui achar alternativa pra gravar entendeu de timbre entendeu eu tentava colocar levei derbaca um dia levei uma outra coisa ali entendeu um vibrafon um vibratom ia levando outras coisas outras mas eu sabe se não rolar eu sempre quando vou gravar eu falo assim se não rolar galera sem crise pode tirar entendeu então sempre na educação na humildade mas esse lado da academia me ajudou muito entendeu me ajudou e me ajuda eu sempre fico quieto sempre fico quieto assim quando vão me passar principalmente os produtores assim ah deles tem isso e às vezes alguns produtores passam até com desdém pensando que eu não sei entendeu pensando que eu não estudei isso e tal mas eu deixo né mas aí quando conta quatro né a gente resolve nossa que aula que aula que aula achei demais e é importante a gente abrir esses parênteses né porque às vezes a gente fica também sei lá numa um assunto aqui mais técnico né dessa parte independência independência mas é muito legal a gente aqui a gente tá contribuindo né é uma conversa formativa né pra quem tá ouvindo pra eu que tô aprendendo pra caramba ouvindo aqui você falar isso e eu sempre admirei esse lado seu assim eu acho que né das poucas situações que eu já vivi que eu vivo falta realmente isso né dessa humildade botar um pé pra trás e tipo por mais que você esteja num lugar que é tua zona de conforto ouvir aprender porque a gente tá sempre aprendendo né velho eu ouvi uma frase essa semana de um grande cara não vou falar mas porque ele pediu sigilo mas é uma coisa que eu vou levar pra vida inteira porque tem uma galera muito febril hoje assim é só pra encerrar esse assunto rapidinho muito febril muita nota muito isso muito aquilo eu também sei fazer muita nota mas ele falou uma coisa que é total use seu estudo seu conhecimento suas virtudes tudo pra se adiantar em tudo na vida use tudo isso pra se adiantar entendeu use pra se adiantar não pra se atrasar não use isso suas virtudes suas qualidades estudo e o que for quantas vezes você já viu alguém formado diminuir quem não é e vice-versa sabe um cara que tem dinheiro e diminui então usa tudo isso pra se adiantar entendeu pra você chegar mais rápido no seu objetivo pra você ajudar quem precisa pra você levar um sorriso a mais pra quem sabe conquistar seus bens materiais e tudo mais agora quando você usa isso pra menosprezar pessoas tentar denegrir a imagem de outro e sabe diminuir o próximo e sabe e isso que não pode acontecer e eu vejo muito isso acontecer o cara pô agora eu tô tocando muito pandeiro tô tocando muito tantã e aí tem um cara lá que toca levada limpinha mas retinha e o cara menospreza essa galera entendeu então essa frase pra mim eu vou falar em todos os podcasts live agora use seu estudo virtude conhecimento pra se adiantar jamais pra se atrasar pronto acabei parei tô falando pra caramba nossa não a gente já pode acabar aqui depois esse vai ser até o título episódio 4 Denis Silva use o seu estudo sua habilidade pra se adiantar isso é genial é genial é a frase agora o resto da vida é tatuar aqui né pai use o seu aqui no braço sim 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 total velho pra gente ir terminando que tá bom demais esse papo assim eu sempre quis aqueles caras eu criei esse podcast pra poder sentar com os caras que eu admiro e trocar ideia aprender porque felizmente pra correria a gente nunca teve muito essa oportunidade de sentar trocar ideia saber como que você pensa a música como que você enxerga nessas coisas por mais que eu acompanho o seu trabalho eu percebo e pra um bom entendedor basta ouvir e olhar que você já entende você falou muito bem né eu ia lá no show ficava só roubando os caras não tinha gravador não tinha papel pra escrever partitura era só pegando tudo e sempre com o maior respeito e cara pra gente terminar é uma pergunta que eu costumo fazer sempre aqui que deixa até também né de incentivo ou não mas a tua opinião dentro desse universo da independência que é por que estudar independência quais os benefícios os prós que essa prática vai te trazer como um percussionista profissional e aí já deixa também aí quero mais frases quero mais frases quero a sua opinião em relação a esse essa prática da independência que por uns é odiada preconceituosa e outros amada e por que que é importante estudar? pô estudar bicho vai te facilitar muita coisa cara em primeiro lugar vai te facilitar vai te facilitar e e até a independência ela te ajuda até quando você tá tocando um instrumento só ela te ajuda ela te ajuda você vai tocar um pandeiro você tem o recurso né você falou do Suzano mestre quantas coisas ele usa de independência usando o dedo embaixo até fazendo várias jogadas entendeu muito top no Tantan que é um instrumento que eu amo você pode usar mano 3.4 aqui pô muito legal no Tantan entendeu eu uso muito a semicolcheia mas ela vamos lá semicolcheia eu acentuo a primeira e a terceira semicolcheia e deixo essa daqui a nota ghost a segunda e a quarta eu faço isso aqui eu uso muito e também a tercina aqui na esquerda e usando a levada no instrumento só dá pra fazer no Repinique então no Repinique então eu uso muita coisa e principalmente quando eu desdobro o meu solo a maioria dos meus solos são desdobrados eu uso muito estou tocando a pocheia ela está aqui ela está aqui só que mas aqui já está condicionado aí eu volto a levada então o meu solo por ter esse conhecimento nunca vai ser o cara pode até tocar muito mais do que eu como a maioria só que o solo dele não vai ser igual o meu porque eu vou pra outro recurso até de usar outros ritmos que eu tento usar muitas coisas assim um pouquinho que eu sei de Deus Bach um pouquinho que eu sei de música africana assim eu tento passar pro Repinique que é um instrumento que eu gosto muito então e a independência também então eu digo sempre se você quiser sair do óbvio entendeu eu estou falando isso de um instrumento só eu já vou passar pro pro restante se você quer sair do óbvio num instrumento só no seu momento de solo porque quando eu vou pra base eu sou um cara travado base é base uma base bem tocada tudo bem afinado respeitando o tempo tudo de bom mas quando eu vou pro lance de frase de solo aí o recurso vai pra outro mundo e você vai se sobressair porque o cara que é leigo não vai saber nem o que você está fazendo só que ele vai se impressionar entendeu então pra você sair do óbvio estude dependência e claro polirritmia também e quando você for pra essa gama essa gama de estudar dois, três, quatro instrumentos nos membros dividir os membros cara pode ter certeza que os produtores vão te procurar pra fazer gigs principalmente internacional gigs assim internacionais entendeu eu morei seis meses fora do Brasil fiz Suécio meu setup era totalmente de independência fazendo teatro outras coisas entendeu e quando você vai pra uma gig assim que tem balé que tem cantores que tem igas que tem aquilo o cara não pode levar três, quatro, cinco percussionistas é um ali dois no máximo então você tem que que tá em dia assim então é o meu conselho se você quiser ter uma carreira pra tocar com grandes cantores eu sei quando eu amo tocar em roda de samba eu já toquei muito em grupo de pagode mas eu tive que fazer uma escolha eu não queria tocar minha vida inteira na minha quebrada eu amo minha quebrada mas eu queria ganhar o mundo e pra eu ganhar o mundo eu tive minhas referências falei assim pô vamos ver o que que fulano fez pra pra ganhar o mundo assim pra ir pro Japão graças a Deus eu conheço o mundo inteiro através da percussão e o que que essa galera fez entendeu e eu queria conhecer o mundo através da música até pra conhecer a música dos outros continentes e trazer pro meu som eu falei pô tinha que ter independência cara tinha que ter independência tocar outros instrumentos ter esse diferencial no jeito de se vestir e alegria na hora de tocar e foi isso mas a independência me ajudou muito né eu fui fazer vamos falar vou fazer um teste que era aquele percussionista Luiz Carlos de Paula tocou com todo mundo tocou com o Benito pô toca com o Caxote toca com o todo mundo pô eu tenho uma honra de também tá vendo eu não posso vacilar na rua entendeu esses caras tipo colocaram um selo pra mim assim não vacila que a gente te pega pelo pescoço e o Luiz Carlos grande percussionista tocou com todo mundo cara tocou com todo mundo pô montrou pô mora sei lá morou quantos anos nos Estados Unidos e todo mundo tocou com todo mundo fui fazer o teste foi lá no como é que chama aquela cara que vem de percussão ali na ali na Vila Madalena ali em Pinheiros ali Teodoro Sampaio a do Zé Benedito Zé Benedito isso Zé Benedito tambores do Zé Benedito lá foi o teste foi o teste lá tinha percussionista de tudo tinha percussionista de tudo quanto é jeito e eu passei cara e eu passei eu passei no teste foi show de bola cara e eu fiquei lá seis meses morando entre Suécia e Finlândia graças também à independência é o que eu falo Blumen eu passei no teste do Blumen no Brasil só que foi embargada lá a peça e tal sonegação de imposto aquelas coisas bonitas mas eu fui lá fazer o teste e pô e tava até a galera do Tia Degadá lembra? que faziam lá os rudimentos tinham os batera só que eles queriam um percussionista versátil e tocasse rudimento que fizesse independência tocasse birimbau ponga timbao pandeiro e fizesse tudo e entrasse na vibe aí tinha que cortar o cabelo aquela coisa toda e eu passei pô feliz pra caramba mas depois pô teve uma série de teste mas no último teste era isso tocar não era nem três surdos era um monte de surdos assim você tinha que fazer meio que uma melodia depois e o cara tocando um puta rock pesado e você tendo que fazer uma melodia no surdo e timbao e caixa e é isso mas é o diferencial entendeu e eu lembro que no teste teve sei lá mais de 200 pessoas passou eu o baixista e um baterista também que é amigo meu até hoje que agora ele tá até tocando percussão o Bruno parceiraço e é isso tudo através da da independência através de buscar esse conhecimento diferente assim da percussão do que a mesmice esses dois pontos aí nossa senhora cara que 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 é isso o que falar depois disso pelo amor de Deus o cara você viu né pessoal o cara foi guardando ouro né não aqui o cara começou não quando eu morei em Marte aí eu fiz uma turnê depois a gente foi pra Júpiter aí passou em Saturno aí voltou pra Terra porra mano que demais que demais não sei nem o que dizer eu tô até emocionado ouvindo tudo isso que você tá falando porque é é muito legal mano saber disso e essa puta que aula de humildade de dedicação e de de visão assim sabe de buscar essa versatilidade dialogando com o tradicional e respeitando quem veio e quem vai vir e tendo esse olhar tipo velho por isso que você ganha o mundo velho você merece tudo que você tá conquistando que você conquista e faz e pra mim pra gente pra equipe aqui que está produzindo podcast só tem eu é uma honra te receber mas é aí que vem é isso é daí que vem já vai ter equipe vai ter equipe da luz da equipe do som e é isso vai ter vai ter é isso aí Meli Brau fala assim é no passinho da tartaruga ele fala Meli Brau fala ele lançou uma música bonita pra caramba esses dias né ele cantando que é outra coisa também que os percussionistas tinham antigamente e falta hoje do percussionista dançar cantar e tudo mais o Meli Brau lançou uma música boa pra caramba bem produzida aí eu foi elogiei ele né mano porque eu também toco um pouco do Meli Brau assim no tanto aí ele falou assim porra daquele jeito né carioca mas gente boa demais humildade total ele porra mano o passinho da tartaruga é isso aí o Mané o Mané do fundo e o Mané no final o Mané é entendeu vou no passinho da tartaruga devagar mas o importante é é isso mesmo respeitando todo mundo que é meu lema entendeu respeitando todo mundo e quando você tiver a oportunidade estar preparado é só isso é só estar preparado e respeitar que já era cara a oportunidade chega e acontece e eu digo mais essa galera da antiga Dani eles estão doidos pra passar o conhecimento deles cara eles estão assim sabe porque além e agora na pandemia isso agravou porque eles estão comendo né de e não é só conhecimento musical eu aprendi com os erros de todos cara todos erraram muito antigamente entendeu e eles pegam no meu pé e eu fico ali tem dia que eu fico na madrugada eu sou da madrugada eu fico da meia noite às seis da manhã com esses caras na resenha meu pai tá aqui ele sabe fico na madrugada com esses caras na resenha e é só aula de vida esses caras viajaram o mundo tocando não é possível que esses caras fizeram alguma coisa de errado na época do disco entendeu na época do disco cara os caras pô tava em disco que pô o Fred Prince tocou no tema do Pelé de 70 quando você colocar lá o filho do Pelé aquele tamborinho é do Fred Prince você tenta você tá entendendo quando que eu Denis vou ter um tamborinho tocando pro Pelé jogar eu não vou ter essa oportunidade Pelé não joga mais é aí que eu falo é só chegar lá ele mora ali na Engenheiro ele tá doido pra passar só que às vezes ele tá lá passando tem que falar esse velho aí que não sei o que lá entendeu não é assim por isso que eu respeito muito eu faço o novo mas o velho principalmente então é isso é respeitar quem chegou primeiro entendeu eu tenho essa fama de de ser na moral mas muita gente me interpreta como marrento mas não é marra cara é porque eu trato eu levo muito a sério cara esse lance aí eu vejo muita gente de brincadeira com esse lance nosso entendeu e não é brincadeira muita coisa eu consegui dentro do carnaval cara entendeu então quando eu vejo alguém brincando com a técnica zoada tocando mal e ainda pagando o pau pra gente de fora cara de outros estados eu não tenho nada contra eu tenho grandes amigos no Rio de Janeiro mas eu sou um defensor do samba de São Paulo o samba paulista paulistano de todas as regiões porque tem muita gente eu fiz uma live agora com a galera de Mauá a galera de longe mesmo Jundiaí a galera de Santos que faz um samba de qualidade cara e sabe e a galera não dá o devido valor cara a percussão e aí eu fico com aquela minha cara eu não sei disfarçar né você já deve ter percebido em vários lugares eu não sei disfarçar e a galera mas ele é marrento ele até toca mas é marrento mas não é isso porque pra mim não é brincadeira e não é não tô falando de grana não não tô falando de grana não tô falando de ancestralidade de resistência entendeu de luta entendeu muita gente sofreu entendeu muita gente fez merda também viu não é só também que eu vejo todo mundo falando ah resistência que não sei o que várias várias né discussões por aí eu não entre em nenhuma porque eu sei a verdade eu sei aonde teve o vacilo entendeu e eu sei aonde teve as virtudes entendeu só que eu falo assim a história é bonita pra caramba eu respeito a história só que a gente tem que fazer daqui pra frente entendeu tem que fazer daqui pra frente a história tem que ser construída daqui pô já passamos por um ano histórico né lógico que pro mal só que e aí daqui pra frente vai ficar contando aquelas histórias de antigamente que não sei o que lá tem que fazer daqui pra frente então eu sou mais né ser visto como um carrasco mas que faz as coisas certas do que um um bobalhão que tá toda vez querendo ser o gente boa atrás de like mano a minha história nunca foi foi essa e não vai ser o negócio é muito sério entendeu é só um um pequeno desabafo eu tô falando isso em todas as lives porque é muito sério cara é muito sério isso cara a galera trata como brincadeira a nossa percussão o nosso ritmo cara pô tem história só dá uma estudada que vocês vão ver que é enriquecedor dá uma estudadinha que que é isso mas obrigado viu Dani pô vamos acabar no clima leve gratidão gratidão por você ter lembrado de mim parabéns pela iniciativa pô eu fiquei super feliz quando você me ligou você falou uma passagem sua comigo lá no estúdio eu fiquei muito feliz quando você me ligou que você passou na ULM quando você passou na USP eu você acha que eu vou ficar triste cara eu fiquei muito feliz mano muito feliz um cara que lutou e você me falou porque uma coisa é o cara chegar lá mas quando o cara fala que vai conseguir e consegue cara é diferente e você falou pra mim que ia conseguir que você ia atrás desse sonho que você ia fazer por A mais B eu não sei a fundo como você conseguir e um dia no Tete a Tete eu quero te perguntar quais foram suas dificuldades pra você porque eu tenho certeza que não foi fácil mas você conseguiu tá conseguindo e pô e que a gente tem essa relação eternamente cara de respeito admiração que a gente possa bater sempre essa figurinha porque pra mim é muito importante de verdade e parabéns porque você tá tocando muito também eu sempre falo pra galera nós temos um representante na música clássica de verdade no erodito no valendo porque uma coisa é um cara que sai do erodito eu sempre falo isso desculpa eu amo vocês todos tem muitos amigos mas é diferente tá saindo um cara da rua lá e eu quero ver o seu nome lá no topo tipo referência então trate de estudar continue estudando mais do que eu já estudo pai pelo amor de Deus mais continue estuda mais mais que massa que massa e como que a gente pode te encontrar pai fala aí como que a gente acha o Denis Silva aí nesse mundo cibernético mamãe e papai é mamãe e papai exageraram no nome é Denis com dois Ns e Y né Denis Silva underline no Instagram Denis Silva underline e Facebook Denis Silva mas acho que Facebook já era e Instagram e Youtube SP Ritmo e Denis Silva também tem meu canal e tem o canal no SP Ritmo é tudo nosso e tem bastante coisa também no site da Contemporânea no canal deles tem o Denis um workshop ou outro ali eu sou contemporânea é eu sou contemporânea pra caramba sim e é isso meu irmão pô que demais que demais que clima massa nossa conversa aprendi muito espero que também você tenha curtido esse papo e você também que tá aí nos assistindo e nos ouvindo muito obrigado por ter chegado até aqui a gente falou de coisas sobre gravação e estúdio sobre turnê sobre show independência e dá pra ver que realmente a independência é um recurso que ela tá constantemente na vida do percussionista profissional que atua que vive mesmo da parada e é isso mais um exemplo prático assim a prova de que ela pode abrir muitas portas pra gente então invista vai criando vai estudando aí a gente tem um monte de material as referências que o Denis falou aqui no nosso podcast sobre percussionistas da Lua Felipe Rosendo o Suzano diversos tipos de trabalho que também ele gravou que faz que tem registro é que ele não posta muito mas tem lá eu vou também colocar aqui pra gente ir vendo durante o vídeo tudo e é isso irmão mais uma vez gratidão demais por ter aceitado esse convite por ter trocado um pouquinho aí dessa vasta experiência e é isso meu povo foi aqui o nosso quarto episódio semana que vem tem mais não se esqueça de se inscrever no canal aqui você que tá assistindo pelo YouTube também de seguir em todas as plataformas digitais aqui o nosso podcast semana que vem mais convidados da pesada e é isso aí vamos trocando aprendendo percussão independência e lembrando se tu tem soma não atrasa aqui é isso aí é isso aí até a tua tamo junto meu irmão até a próxima conto comigo sempre tá até a próxima tchau tchau gente